É isso mesmo Juliana, boa tarde. O complexo hospitalar Manuel André, que fica aqui na cidade de Arapiraca, foi multado em mais de 1 milhão e 700 mil reais pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o IMA. A principal e mais grave irregularidade é a destinação incorreta dos resíduos gerados no hospital, inclusive o de lixo hospitalar. A equipe de fiscalização recebeu uma denúncia e foi até o hospital, onde foram constatadas as irregularidades consideradas graves pelo IMA. E há três meses a Casal deixou uma cratera no cruzamento entre duas ruas daqui da cidade de Arapiraca. Os moradores da região não aguentam mais esperar pelo conserto. Como vocês podem ver na imagem, o buraco tem atrapalhado inclusive o tráfego de veículos na região. Os carros precisam ter muito cuidado ao realizar conversões no local. Segundo a Secretaria de Obras e Viação de Arapiraca, a responsabilidade do conserto é exclusivamente da Casal. Nós entramos em contato com a assessoria da empresa e fomos informados de que ainda hoje o reparo será realizado. E apesar do prefeito eleito por Arapiraca, Rogério Teófilo, só assumir o cargo em janeiro do ano que vem, ele já se articula em Brasília para garantir recursos para sua administração. Há dois dias ele está na capital do país e já foi recebido por diversos representantes de Alagoas, como os deputados federais Pedro Vilela, Givaldo Carimbão, JHC, Nivaldo Albuquerque e Ronaldo Lessa. Ele também encontrou com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, com o ministro do Turismo, Marques Beltrão e com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Este último garantiu o aeroporto de Arapiraca e informou que o terreno já foi escolhido junto ao governo do Estado. Rogério retorna amanhã para a capital do Agreste. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Tenham todos uma ótima tarde e voltamos amanhã com mais informações.